Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V online, trazendo aí galera, o novo método de você estar duplicando carros, galera, mano, é muito fácil, na moral, mano, tá muito fácil de fazer esse método aqui, tá, é o novo método aí que você somente vai usar um complexo, como o meu aqui ó, um complexo, dentro do complexo, um carro que vocês queiram duplicar, eu já tenho o Easy aqui, topzera, você pode duplicar o Easy, você pode duplicar a Slamvan, os dois são carros lá da Arena War, e você pode duplicar se você não tiver uma grana pra fazer esses carros aqui, porque eles são um valor bom, o Easy vale quase 2 milhões e a Slamvan 1 milhão e 700 a 1 milhão e 800, tá, vocês podem duplicar o L de Retro personalizado, galera, que ele vale por cópia ali de 900 a 1 milhão, tá bom? E você precisa ter uma garagem comum, qualquer uma, qualquer uma que tenha RH8 lá dentro, o carro que você vai perder, uma FAG, qualquer carro que você vai perder, tá bom galera? Só isso e ajuda de um amigo, quem tá me ajudando aqui é o Scott, valeu parceiro, brigadão pela força, estreando aí o vídeo gravando aqui comigo no PS4, seja muito bem-vindo à plataforma, meu amigo Scott, tamo junto, Scott que gravava comigo lá no Xbox, tá aqui agora no PS4, e aí agora, tá ligado né? Vai segurando aí, fechou? Vamos lá, galera, é o seguinte, mano, é muito top, é muito fácil de fazer, tá bom? Sem enrolação, a gente vai entrar aqui ó, no carro, o que que o meu amigo vai fazer ali galera? Ele vai apertar Start, vai vir aqui em GTA Online, Serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, vai vir aqui em Missões e vai entrar no Serviço Titânico, tá bom? Olha lá, ele já sumiu ó, tá? O amigo entra no Serviço Titânico, ok? O amigo entra no Serviço Titânico, enquanto que ele já avisou que tá lá no lobby, eu levanto o celular, entro dentro do carro, ok? Mano, é muito fácil rapaz, é até louco, ó, vem aqui na Legendary, vamos comprar o RH8 aqui ó, que é o carro gratuito, e a gente compra na garagem que a gente vai fazer o glitch lá, em cima da garagem, tá? Onde tá lá os RH8 que vocês vão perder, tá bom? Então galera, é o carro, qualquer carro que vocês vão perder, né? Eu vou usar essa garagem que eu vou fazer o glitch, então a gente compra um carro aqui ó, vou comprar um RH8 em cima da RH8, beleza? Beleza! Nessa tela de alerta, eu vou aqui no grupo, né? Tô no PS4, vou aqui pela parede, funciona também perfeitamente no Xbox One, vou seguir o meu amigo Scott que tá lá, tá bom? Assim que vem a tela de alerta, eu vou avisar pra ele descer, pode descer, o amigo desce, assim que ele aparecer no complexo, ele me avisa, tá bom? Ó, ele já saiu, já apareceu no complexo, a gente vai apertar Y no Xbox ou o triângulo no PS4, vai apertar, tá bom? Galera, fica olhando ali no canto, fira o direito, na hora que aparecer a bolinha amarela, conta até 3 e acelera. Ó, 1, 2, 3, acelerei, confirma a primeira tela de alerta, tá bom galera? E agora, a gente vai aguardar aqui nessa tela de incapaz, 1 minuto, tá bom galera? O que que pode acontecer? Se 1 minuto, não, é... Aquele barulho que o personagem morreu, tá? Vocês confirmam a tela de alerta. Se vocês escutarem o barulho que o personagem morreu, aí sim, vocês podem confirmar, tranquilo, tá bom? E vocês vão aparecer lá do lado de fora, quando o personagem morrer do lado de fora do bunker, de a pé, e o carro vai tá lá na tampa do complexo. Se não aparecer o barulho que você morreu, você confirma essa tela de alerta depois de 1 minuto, e se você aparecer dentro do carro, desce do carro, olha no mapa aí galera, ó. Botou? Morreu, beleza? Em 40 segundos, tá? Então, beleza, ó, morreu. Então eu vou confirmar. Se não tivesse aparecido o barulho que morreu, eu ia esperar até 1 minuto, e se eu aparecesse dentro do carro, eu ia descer do carro e olhar no minimapa, se, é... Se eu descesse do carro e olhasse no minimapa, e o carro não tava com rastreador, que aquele veículo é meu, pronto, deu certo também. E se a gente chegar aqui agora, e ver o carro, como a gente tá vendo ali na tampa, e olha no mapa, e ele não tá marcando que é seu, deu certo também. Beleza? Agora a gente levanta o celular, pra gente não ser puxado pro complexo, e entra no carro, e agora vamos pra nossa garagem, onde tem os carros que a gente queira duplicar, os carros que a gente vai perder. Vamos usar como base, beleza? Então bora lá. Pessoal, tô chegando aqui na garagem, a todo momento o amigo não pode sair de dentro do complexo, se ele sair de dentro do complexo, vai dar ruim, ok? A gente chega na garagem, larga o carro aqui do lado de fora, entra na garagem, onde tem os RH8, o carro que vocês vai perder. Mano, o método é muito fácil, molecada. Entra, pega o carro, qualquer carro aqui que vocês vai perder, tá bom? Esse carro que a gente acelera daqui, a gente perde, tá bom, galera? A gente passa, tá bom? Para, é... O motorista ali acelera pro lado de fora, tá bom? Sai, você vai ver, galera, que o carro tá aqui, né? Do lado de fora ainda, você entra, tá bom? E agora, entra na garagem com ele. Pronto, galera, carro duplicado. É exatamente isso, o carro duplicado, o carro é muito fácil, tá bom? O carro é muito fácil não, o glitch é muito fácil. Vai entrar aqui dentro, o carro vai dar essa bugada duplicada louca. Quando você sair, provavelmente um vai sumir ali, beleza? Olha lá, sumiu. Beleza, agora pode pegar qualquer carro daqui, galera. E vamos voltar lá e vamos fazer de novo, pra vocês verem que o método é top, é tranquilo de fazer. Beleza? Pessoal, eu preciso conversar com vocês um pouco aqui. O glitch, ele é muito bom, ele é top, tá? Mas ele tem um... Uma parada aí. Ele duplica com placa repetida, tá bom? Cada carro que você duplicar, vai pegar a mesma placa daquele carro do complexo. Ou seja, tem vários tipos de glitch funcionando ainda. Tem glitch bem melhores do que esse, tá bom? Então, o que eu vou falar pra vocês, galera? Realmente, de verdade, se você não conseguir fazer os outros lá e quiser fazer esse aqui, você pode fazer. Só que você tem que tomar o cuidado no quê, mano? Você vai ter que tomar o cuidado, galera, na hora de vender. Você vai ter que ter placas personalizadas, tá bom? E você vai ter que, cada carro que você vender... Vamos supor aí que você tem placa Hermano e Hermano 1 e Hermano 2. Então, cada carro que você vender, você põe uma, põe Hermano. A outra, você põe Hermano 1. A outra, você põe Hermano Crazy. A outra, você põe Glee. Tipo, cada carro que você vender, você põe uma placa e vende, tá bom? Porque se você vender, assim, com placa repetida, você vai tomar a Leesmith diária e você vai perder as suas placas personalizadas, ok? Ou você faz os outros vídeos que estão funcionando, tá bom, galera? Só um alerta pra vocês aí, beleza? Ó, galera, a gente vai entrar aqui no complexo agora, tá? Olha lá em cima lá, o meu carro, ele acaba sumindo, beleza? Ele acaba subindo. E a gente vem aqui, dá a setinha pra direita, vem aqui, ó, muda. Ó, tá ali, o Izzy tá ali, mas ele não tá mostrando lá. Eu vou vir aqui, ó, troco pelo outro, ele aparece e eu vou e volto ali pro meio porque eu, né, quero deixar ele ali no meio. Então, vamos lá, vamos fazer o glitch de novo aí pra vocês verem que é muito tranquilo de fazer, beleza? Galera, então chegando aqui, ó, meu amigo sobe pro serviço titânico de novo, tá bom? O amigo vai novamente lá pro serviço titânico. Ah, ó, vocês vão ver que ele vai sumir ali, ó. Tá lá, ó, sumiu, beleza. Agora eu vou no celularzinho, vou na internet, na Legendary, novamente, vou lá, compro um carro. Por que tem que comprar o carro, irmão? Porque, galera, a gente sabe o time de acelerar com o carro quando a bolinha laranja circular ali no canto inferior direito da tela. Beleza? Eu vou lá na mesma garagem, tem um Izzy lá que eu já dupliquei. Agora eu vou em cima do outro RH8, tá bom? Vou lá no meu amigo, vou seguir ele, que ele tá lá no titânico. Na tela de alerta eu peço pra ele sair, já pode sair, ó, Scott. Ele vai avisar quando chegar no complexo, tá bom, galera? Ó, ele avisou que tá no complexo, a gente aperta Y ou triângulo, tá? E eu vou apertar o triângulo como eu tô no PS4, Y no Xbox, apertei. Espera aparecer a bolinha laranja. Quando ela aparecer, conta até 3 e acelera. 1, 2, 3. Acelerei, mensagem de alerta, eu confirmo e fico aqui, galera, na segunda de incapaz, beleza? Eu fico aqui na segunda de incapaz, tá bom? E se você quer saber se deu certo ou não, pergunta pro seu amigo. Se seu amigo falar que sumiu, já é uma grande chance de dar certo. Se seu amigo, ó, já avisou que sumiu. Se seu amigo falar, não, mano, você ainda tá aqui no complexo, aí você cancela aqui e volta, né? Porque não deu tempo ali do seu carro, né, acelerar. Como o meu ali, o meu amigo já avisou que sumiu, então a gente tem grande chance que dê certo. Então, como eu disse, eu vou repetir. A gente espera aqui de 40 segundos a 1 minuto. Se, ali nos 45 segundos, você escutar, né, aquele barulho que o personagem morreu, você confirma a mensagem de alerta. Se der 1 minuto, você não escutar, você confirma também. Provavelmente você vai estar dentro do carro, na porta do complexo, você desce do carro e olha no mapa. Aí, galera, morreu. De novo, tá bom? Você olha no mapa. Se não tiver o rastreador, deu certo também. É só entrar dentro do carro e acelerar lá pra garagem, beleza? Então, aqui, né, apareceu ali, eu escutei o barulho que morreu. Provavelmente deu certo, tá? Vou voltar ali pra tampa do complexo. Olha lá, galera, ó. Deu certo, tá bom? Apareceu aqui, vou levantar o celular pra não ser puxado. O carro tá aqui, vou entrar dentro dele, beleza? E vou lá pra garagem, onde eu tenho aquele RH8 lá que eu vou perder ele. Beleza, galera? Então, bora. Pessoal, como eu disse pra vocês aí, então tomem cuidado na hora de vender esses carros. Coloquem uma placa personalizada com um nome diferente. Aí, vai vender outro carro, coloque uma outra placa personalizada com outro nome que você tem. Então, tenha pelo menos aí umas 5 placas personalizadas, tá? Vender um carro, põe uma. Vender um carro, põe outra. Não vai vender o carro e põe a mesma placa personalizada, tá? Isso é um alerta que eu deixo pra vocês aí, beleza? Então, vamos continuar aí. Beleza? Então, a gente larga o carro ali do lado de fora. Entra na garagem de a pé, tá bom? Vai no carro que a gente vai perder. Já tem o primeiro duplicado ali. Acelera do lado de fora. Como tá gliteado, tá bugado. O veículo ainda continua. Você fica com, né, dois carros pra fora da garagem, tá? A gente vem, larga esse aqui. Entra no que a gente vai duplicar. E joga dentro da garagem, tá bom? E pronto, tá? Vai salvar o carro. A garagem tem que tá cheia também, tá bom, galera? Porque o carro que a gente tira pra usar pra duplicar. E o que a gente coloca, ele tem que parar na mesma vaga. Então, tem que tá com a garagem cheia, tá bom? Ali, ó, pronto. Tá aí, galera. Os dois carros duplicados, tá? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui na garagem mesmo. Valeu, Scott. Obrigadão. O amigo não sai de dentro do complexo até você salvar. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Vou lá, alterar esse guise aqui agora. Fechou, rapaziada? É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I need you